Olá e bem-vindos a mais uma entrevista da JETV. Mesmo sem acordos parceiros sociais, o Governo decidiu avançar com uma série de propostas que alteram a lei laboral. A Agenda do Trabalho Digno foi aprovada recentemente pelo Parlamento e os patrões têm mostrado preocupação com as medidas que vêm aí. Por isso, temos connosco hoje João Vieira Lopes, Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e porta-voz do Conselho Nacional das Confederações Patronais. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Começamos exatamente pela questão da lei laboral. Ainda na semana passada enviaram uma carta ao Presidente da República a pedir que avalie as medidas que consideram inconstitucionais. Antes de mais, que medidas são essas e que violação é que estão a cometer em relação à Constituição? Bom, há vários tipos de medidas que vão desde o outsourcing, não poder ser utilizado em certas circunstâncias, o facto de, por exemplo, as relações em termos contratuais terem diversas limitações. Portanto, e acima de tudo também não ter havido uma discussão pública conforme manda a Constituição deste conjunto de medidas antes de serem apresentadas à Assembleia da República. No entanto, o aspecto fundamental que nos preocupa tem a ver com este conjunto de medidas, é um conjunto de medidas que dificulta a vida às empresas. Pensamos que a questão da constitucionalidade tem que ser, de facto, tomada em conta. Dizemos isso ao Sr. Presidente da República e ao Sr. Primeiro-Ministro. Neste momento temos uma avaliação interna dos juristas das diversas conforações nesse sentido e, no seu devido tempo, avançaremos com pareceres também de constitucionalistas que estão de acordo com esta apreciação. Portanto, a vossa vontade seria que o Presidente da República pedisse ao Tribunal Constitucional que avaliasse a proposta antes de a promulgar. Foi isso que expressaram na reunião que tiveram com o Presidente da República? Exatamente. E sentiram da parte do Presidente da República a abertura para isso? Foi uma questão que ficou aberta. O Presidente da República, na altura, disse que naturalmente queria estudar a posição sobre toda esta situação, mas, acima de tudo, o que é relevante é que acordos sob temas deste tipo não têm qualquer sentido serem feitos sem um aprofundamento grande em termos de concertação social. Ora, o que é que sucede? Sucede que, em termos de concertação social, não houve acordo entre todos os parceiros. A nossa expectativa era que um governo de maioria absoluta ainda por cima reposesse essa discussão até tentarmos chegar a um acordo e, de facto, não houve da parte do governo o mínimo esforço nesse sentido. Isso é profundamente negativo em termos da concertação social e do seu papel, enfim, da sociedade portuguesa e, por isso, a nossa posição é de grande insatisfação e usaremos todos os meios possíveis para tentar que situações dessas não só não se repitam, como vários destes temas sejam repostos em discussão em termos que, constitucionalmente, é obrigatório. Disse que usaria todos os meios. Também foram recebidos pelo Primeiro-Ministro. O que é que, da parte do governo, é possível fazer? O governo assumiu essa posição, achou que tinha autoridade para o fazer e, digamos, legalmente pode fazê-lo. Temos uma discussão política de fundo, acordaremos também todos os grupos parlamentares, precisamente neste sentido de ser pedida, digamos, a constitucionalidade, a inconstitucionalidade deste quadro global legislativo e há vários aspectos em particular, mas isso será uma situação que iremos tentar desenvolver o mais rapidamente possível. As confederações patronais, de alguma forma, arrependem-se de terem deixado de sair esta questão da lei laboral da concertação sem acordo? Acha que poderiam ter insistido mais, feito mais, para que se tentasse um acordo que mudaria também o que aconteceria mais tarde no Parlamento? Bom, eu isso aí posso responder em nome da CCP. Da parte da CCP, achamos que toda aquela discussão teve a ver, basicamente, com um conjunto de cedências que o governo tentava fazer em relação aos partidos que o apoiavam parlamentarmente para aprovar o orçamento e essa razão, por si só, significa que não tem qualquer sentido o assunto não ter voltado a ser discutido. Quando ele regressou nesta legislatura à concertação, sente que já estava fechada? O governo, aliás, não voltou a levar a concertação nesta legislatura. Houve só aquelas medidas que tinha aprovado sem consultar os parceiros sociais? Houve só a discussão no Parlamento, que é toda a legitimidade para o fazer, mas politicamente pensamos que é negativo para as empresas, para a economia e para os próprios trabalhadores. Quando isto também acusará todos os meios, está em cima da mesa, por exemplo, uma nova suspensão da participação dos patrões na Comissão Permanente da Concertação? Neste momento essa questão não foi posta, mas são temas que terão sempre aberto. Na mesma veia, denunciar o acordo de rendimentos em resposta a esta lei laboral é uma hipótese? Neste momento esse tipo de situações nunca foi discutido. Não. E que compensações é que acha que poderiam ser dadas às empresas para suportar as consequências destas mexidas no Código do Trabalho? Nós, neste momento, em termos das confederações, colocámos-nos claramente na necessidade de reequilibrar um conjunto de situações que têm sido, em nossa opinião, negativas para as empresas, para a economia e com reflexo naturalmente também nos trabalhadores. iremos propor a reabertura do debate da organização de tempo de trabalho, mas a seu tempo neste momento estamos nesta fase de análise destas questões e mais nada. Certo. Sobre a questão do acordo de rendimentos, que já veio quando as medidas já estavam no Parlamento, que ponto a situação faz das várias medidas que ficaram lá previstas? Bom, em relação ao acordo de rendimentos, há três ou quatro questões que, da parte da CCP, nós julgamos relevantes. Em primeiro lugar, ainda não está clarificado como é que se vai aplicar, como é que se vão aplicar os benefícios fiscais para quem aumentar dentro do enquadramento previsto no acordo. O Governo já nos tem prometido várias vezes que é para a semana, para a semana, mas ainda não temos uma posição definida. Pelo outro lado, preocupa-nos também a situação do Fundo de Compensação de Trabalho, que na prática é um agravamento até sido de cerca de um por cento, que devia ter estado em funcionamento esse acordo a partir do princípio do ano e o que é certo é que já vamos em março e as empresas continuam a descontar esse valor, o que no fundo agrava os custos das empresas. Há questões como, por exemplo, tudo o que tem a ver com a lógica do setor automóvel poder abater os veículos já antigos e, portanto, haver um incentivo ao consumidor para fazer as trocas com veículos com menor, digamos, utilização de motores de combustão e que, enfim, que dificultem o combate ao excesso do carbono, também não houve nada feito. E, acima de tudo, em particular, há uma questão que nos está a preocupar claramente com a Federação do Comércio e Serviços. Um dos pontos do acordo tinha a ver e tem a ver com um plano para a competitividade do Comércio e Serviços, aproveitando nomeadamente o potencial do Portugal 2030 e o que acontece é que começámos a discutir esses temas com o governo ainda no final do ano, apresentámos propostas no início do ano e, neste momento, não temos ainda da parte do governo qualquer resposta concreta em relação a esse conjunto de propostas que apresentámos desde a área do urbanismo comercial a outras áreas que têm a ver com a modernização e digitalização do comércio, etc. E consideramos isso bastante grave porque, no passado, projetos como o Procon e como o Motocom, foram projetos que tiveram um papel decisivo na modernização e no aumento da produtividade do setor comercial. Portanto, o acordo de rendimento está atrasado nas suas várias medidas? Em várias medidas e, como digo, esta, em particular, é uma que nos preocupa bastante porque, no PRN, há relativamente poucas medidas para a área do Comércio e Serviços, ou há dois projetos. Ora, no fundo, estamos a falar de um setor que, no seu conjunto, emprega mais de 2 milhões de pessoas, 7 mil no comércio e, enfim, nos serviços acima de 1 milhão, setor que representa praticamente 50% da faturação do país, das empresas, em todo o país, que representa 45% do valor acrescentado bruto e está a ser marginalizado em dois projetos estruturais e que, dificilmente no futuro, voltarão a haver projetos semelhantes com valores tão elevados. Mas a que é que atribui esta não agilidade na colocação no terreno dessas várias medidas que destacou? É falta de vontade do Governo, por exemplo, a questão do fundo de compensação ou esta questão do plano para o comércio? Bom, nós temos a noção que, de facto, hoje em dia todo o sistema público de funcionamento dos serviços está a atravessar um período com grandes deficiências. Mas, por outro lado, também, de facto, há responsabilidade política por parte do Governo e é um dos pontos que nós temos levantado, enfim, desde há vários anos, alguma marginalização destes setores, apesar do seu peso na economia, do seu peso no emprego, em relação ao modo como são aplicados os fundos europeus. Por exemplo, nos últimos quadros comunitários de apoio, apesar de, enfim, em termos económicos estes setores terem um valor pesado, como eu já referi, só 4% dos fundos aplicados às empresas foram para as empresas de comércio e cerca de 11% para as empresas de serviços. Ora, isso é, de facto, em nossa opinião, uma visão distorcida e antiquada do funcionamento da economia. Especificamente sobre o PRR, o Governo me frisa muitas vezes que os marcos e metas estão a ser cumpridos, que não há atrasos, mas no terreno sentem-se atrasos, é isso? Bom, só há dois projetos no PRR virados para estes setores. É o projeto dos bairros digitais e o projeto das aceleradoras digitais. O projeto dos bairros digitais é um projeto que, como na altura em que foi desenhado, o IVA não era elegível como custo e, provavelmente, muita gente não tem conhecimento, mas as associações empresariais não podem deduzir o IVA, não podem descontar o IVA, não podem fazer acertos. Isso é um custo direto, ou seja, encarece 23% a maior parte das atividades. O que acontece é que esses projetos, apesar de serem projetos comuns entre as câmaras municipais e as associações empresariais, acabaram, na prática, por ficar praticamente restritos às câmaras municipais, com a colaboração das associações, porque essas podem fazer essa dedução do IVA. No acordo de concertação social, de facto, já foi possível, por proposta da CCP, que essa situação seja ultrapassada, mas, digamos que a estrutura já estava feita, além de que há 176 projetos de bairros digitais que reúnem as condições para ser aprovados. Só está previsto que esse número seja de 50 e nós já solicitámos ao Governo que fosse aberto um novo concurso para essa área, já que foi bastante motivador para muitas associações e para muitas empresas, claro. Acontece que nem sequer o primeiro concurso das 50, que foi feito há cerca de um ano, neste momento está concretizado em termos de regulamentos, em termos de concretização, ou seja, perdeu-se um ano. O projeto das aceleradoras digitais ainda está numa situação mais atrasada, ou seja, os concursos deviam ter sido abertos em julho, precisamente devido a esta temática de as associações não poderem suportar, digamos, o IVA correspondente. Não foi várias vezes adiado esse concurso, foi adiado para setembro, depois de setembro para outubro, depois de outubro para o fim de outubro. Neste momento, enfim, foram, digamos, pela primeira vez já definidos quem são as entidades, os consórcios que o poderão gerir em função das diversas regiões do país, mas no regulamento não há nada de concreto, qual é o tipo de prestação de serviços e, enfim, todo um mapa que deve ser feito, não temos conhecimento de nada. E, como agravante, esse projeto tem limitações na forma como foi desenhado, que a nossa opinião são negativas. Eu vou só dar dois exemplos. É um projeto para abranger 30 mil empresas, que tem 31 milhões de euros para distribuir às empresas, para apoiarem a sua digitalização, dá uma média 1033 euros para a empresa, que é um valor baixíssimo e pode ir até 2 mil, o que significa que muitas empresas terão apenas duas centenas de euros. Resta saber se as empresas estão dispostas a percorrer toda a cadeia burocrática para poderem concorrer para valores tão baixos, por isso a CCP, desde o princípio, propôs que teria muito mais significado trabalharmos o bem de 10 mil empresas do que tentarmos trabalhar 30 mil para médios efeitos estatísticos. Por outro lado, há questões que são absurdas e que, inclusivamente, podem ter consequências graves, que é, por exemplo, as entidades que, no projeto em que a CCP participa diretamente no consórcio, que é a região norte, para encontrar 9 mil empresas, as deslocações não são elegíveis, ora, isto significa que as associações e as empresas terão que suportar estes cursos, isto não tem qualquer nexo. Portanto, enfim, nós achamos que é melhor tentar utilizar estes meios do que nos utilizar, mas estamos muito decepcionados com o facto de terem sido estruturados completamente fora de um conhecimento efetivo do tecido empresarial que existe em Portugal. O PRR foi vendido ou anunciado como um grande instrumento de transformação da economia portuguesa. Falhar a execução destes fundos e a aplicação, como diz, com os vários projetos, o que é que isso pode significar para o futuro da economia portuguesa? Bom, o que acontece claramente é o seguinte, o PRR, por um lado, este atraso põe em risco o próprio PRR, na medida em que, aparentemente, até agora, não há qualquer margem de, como é certo com os outros fundos europeus, de haver o chamado N mais 3, ou seja, haver mais 3 anos para além daquilo que está previsto, o que significa que se não forem bem organizados e não se conseguirem encerrar no período previsto, corte-se o risco de perder muito do dinheiro que poderia ter sido utilizado. Em segundo lugar, mesmo o dinheiro que é gasto, o investimento que é feito, a eficácia pode ser muito mais baixa do que aquilo que está previsto ou das intenções. Em Portugal, infelizmente, analisamos a taxa de execução dos gastos do dinheiro e não os balanços de efetivo poder transformador na economia portuguesa e, portanto, corremos o risco de gastar o dinheiro, tem um efeito, no curto prazo, naturalmente, até de aumento do consumo, bem ao mau gasto, mas não ter a influência na alteração estrutural da economia portuguesa que todos nós desejamos. Então, mas voltando à questão da concessão social, até muito perto da assinatura do acordo de reunimento, as confederações e os parceiros em geral diziam que o acordo ainda estava no estado embrionário e que era preciso discutir mais, mas o acordo acabou por ser assinado em outubro. A CCP sentiu pressão para o assinar por parte do Governo? Bom, a CCP discordou toda a metodologia seguida, tanto que acabou por assinar o acordo porque ele continha alguns aspectos, nomeadamente de caráter fiscal, que eram benéficos para as empresas. São os aspectos que acabaram por ainda não serem aplicados? Alguns foram, naturalmente, como por exemplo, tudo o que tinha a ver com, digamos, a fiscalidade direta das empresas. Agora, a questão base estrutural que é aquela que tem a ver com os aumentos salariais não foi. Mas nós considerámos que andaram cerca de quatro meses, enfim, tivemos cerca de quatro meses de reuniões praticamente inconclusivas e, de repente, em três dias, apareceram as propostas e resolvemos assinar, mas manifestámos a nossa discordância, precisamente não comparecendo à cerimónia de assinatura, como foi público na altura. E como é que tem convivido, na sua visão, a maioria absoluta com os parceiros sociais e com a concessão social? Bom, inicialmente, digamos, este governo, as questões não correram sempre bem porque a sua base parlamentar, enfim, este governo, este ciclo governativo, sem mais concreto, a sua base parlamentar não simpatizava com a concessão social, com os partidos que despertavam ao governo. Nós tivemos a ilusão de que o facto de haver uma meia absoluta que apoiava o governo, que essa situação fosse ultrapassada. Infelizmente, não foi. Ou seja, começou logo o acordo que envolvia a legislação de trabalho ter sido colocada na Assembleia sem uma rediscussão do mesmo. Temos tido, digamos, naturalmente, reuniões regulares, mas achamos que, de facto, o governo não está a valorizar suficientemente, digamos, o modo e o papel de funcionamento da concessão social. Vamos à inflação. Ainda na semana passada, o Sr. Ministro da Economia anunciou um reforço da fiscalização dos preços. Enquanto o Presidente da CCP, consegue perceber como é que se explica esta escalada dos preços, sobretudo dos bens essenciais? Bom, aqui há duas vertentes. Em primeiro lugar, nós não nos opomos naturalmente a que se façam fiscalizações. Aliás, aí existem organismos para isso. E a ASAI tem sido um organismo que, em geral, tem funcionado nesta fase de uma forma competente nos últimos anos. Mas isto não é um problema de fiscalização. Faças a fiscalização, siga-se o funcionamento normal, mas não é um problema de fiscalização. De facto, é bastante complexo porque discute-se se há, digamos, benefícios extra por parte de diversas áreas da cadeia de valor e a primeira questão é perceber o que é que está a passar. Ora, neste momento, o que acontece é que não está a ser feito um acompanhamento e tudo o que se diz é um bocado especulação, impressionista. Toda a gente tem opiniões. Portanto, a primeira questão a fazer, em nossa opinião, será encontrar uma entidade independente, ou uma universidade, ou uma entidade independente, credível, que faça um estudo de toda esta cadeia de abastecimento, que vai desde a produção, seja agrícola, seja industrial, logística, o comércio, etc., para verificar, quer dizer, em que ponto dessa cadeia é que poderá haver, neste momento, empolamento de preços. Segundo lugar, essa questão deve ser apresentada publicamente e deve ser discutida publicamente, mas nós não simpatizamos de modo algum, e a história e a prática têm demonstrado que sistemas de fixação de preços ou fixação de margens tenham resultado. Portanto, diríamos que, em primeiro lugar, é preciso perceber o que é que se passa, e neste momento, tudo o que se diz é, digamos, sem opiniões muito fundamentadas. Por exemplo, uma das áreas filiadas na CCP, que é dos transportes e mercadorias, já demonstrou publicamente que o impacto que os seus aumentos de preços tiveram, até devido a aumentos combustíveis e outras medidas desse tipo e da manobra, só têm um impacto de 1% na cadeia de valor, portanto, não são responsáveis pelo grande, digamos, empolamento em termos de preços. Mas sente que há uma especulação? Repare, numa economia de mercado, o conceito de especulação é um conceito que leva uma história e muito grande de discussão se há especulação. Agora, o que é certo é que no comércio nós sentimos que as tabelas de preços do lado da produção da indústria aumentam com uma frequência que não estávamos habituados, há muitos anos, mas se essas tabelas refletem o peso que cada um dos componentes teve aumento, digamos, na redução final do preço, nós não sabemos e por isso é que achamos que, de facto, deve-se encontrar uma entidade independente que faça, digamos, essa análise e que explique a opinião pública e a opinião pública com certeza que se tiver a sensação de que alguns dos intervenientes terão a ir além daquilo que seria razoável, irá penalizá-los sem dúvida nenhuma. Portanto, anunciar um reforço da fiscalização por parte da ASAE é curto neste momento? Exato, é curto, quer dizer, deve ser feito, mas não é, digamos, a medida de fundo. Porque não é, digamos, uma dúzia de intervenientes poderem ter, de facto, prevaricar ou abusar que define toda a cadeia. Quer dizer, nós queremos que se vá ao fundo da situação. E em relação à questão do eventual congelamento dos preços, como aconteceu, por exemplo, em França, acha que não seria o caminho certo? A história em Portugal de congelamento dos preços nunca foi muito feliz, até porque as variáveis, há sempre variáveis a mudar e, portanto, como eu já referi, nós não simpatizamos com esse tipo de procedimentos. Já em Espanha o Governo optou por baixar o IVA. Aqui o Governo rejeitou com a receita que os retalhistas, por exemplo, pudessem absorver essa diferença. Partilha desse receio? O que se passou em Espanha foi isso. Exato. Portanto, em Portugal podia esperar-se mesmo? Neste momento é imprevisível, mas o mercado espalhar o mercado, porque temos um conjunto de comportamentos muito semelhantes, portanto, parece-nos que essa também não é uma medida em si que possa ter grande futuro. E, portanto, a via fiscal não seria, o congelamento de preços não seria? Tem alguma ideia de como é que se poderia controlar os preços? Não, eu penso que o Governo o que deveria era analisar e detectar, ponto um, por uma entidade independente, sem preconceitos políticos, ideológicos, etc. Segundo, a partir daí, mostrar à opinião pública se há ou não setores que estão a abusar da sua posição. Para além disso, existem mecanismos de concorrência, de abuso de posição dominante, que podem ser acionados e por isso é que existe uma autoridade à concorrência. Há todo um conjunto de meios que pode ser utilizado, já que esses que aparecem, seja, como eu digo, de só fiscalização, seja de congelamentos, de limitações de margens, de fixações de preços, em si, historicamente, nunca resolveu nenhuma dessas situações. Vamos aos setores do comércio e serviços. Que situação atual vivem as empresas destes setores? Bom, o universo da CCP é metetrogênio, porque, enfim, desde o comércio, as serviços às empresas, desde os contact centers ao software e outros, enfim, portanto, os transportes é metetrogênio. Agora, há uma questão importante, que nos preocupa, é que nota-se já uma quebra de poder de compra. A partir de setembro ou outubro do ano passado começou a notar-se uma quebra de poder de compra. esta situação tem sido agravada, em particular, pelo facto de, em Portugal, haver um milhão e meio de famílias que têm crédito à habitação, evidentemente, nem todos com o mesmo grau de peso no orçamento familiar, mas nós próprios temos vários exemplos no dia-a-dia. de pessoas que passaram de prestações de casas de 300 para 600, de 200 para 400, enfim, um crescimento da ordem dos, em muitos casos, de 70, 80%. É evidente que isso afeta o rendimento líquido das pessoas e algumas reservas que as famílias fizeram durante o período da pandemia, até porque não tinham onde consumir, acabaram por ser consumidas, enfim, nas férias do ano passado e até o Natal, que em geral não correu mal, e neste momento nota-se fenómenos. Há setores do comércio, como o vestuário e outros, que estão a ser claramente afetados. Os setores de alimentação, evidentemente, continuam a crescer em valor, mas em número de unidades estão a baixar e há transferências para marcas mais baratas ou para produtos mais baratos, mesmo dentro do mesmo segmento de mercado. E, neste momento, isto preocupa-nos bastante porque, mesmo que o turismo continue a aumentar ao ritmo atual, não é suficiente para o nível de desenvolvimento do mercado interno, como se viu durante a pandemia, a exportação é um dos objetivos estratégicos, mas sem mercado interno não há subida de poder de compra, e sem subida de poder de compra, quer dizer, não tínhamos quaisquer ilusões, há limitações no crescimento económico, o fim de chamar de consumo prejado. Mas essa subida de poder de compra está na mão dos empregadores, é através dos salários ou não? Sim, mas as empresas em Portugal não têm lucros excessivos, as empresas vendem, em geral, dentro daquilo que a própria estrutura de custos o permite. E, portanto, o que acontece é que as cargas fiscais são altas, também seria um momento, neste momento, de atuar em termos fiscais, independentemente, das empresas sob os consumidores. E, agora, o que acontece é que o país consegue crescer claramente nas áreas de maior valor acrescentado, porque, nomeadamente a exportação, nós na CCP temos sido bastante críticos, só se olhar para exportações brutas e não para exportações líquidas, porque, claro, que é melhor que Portugal exporta do que não exporta, mas o que é certo é que há muitos setores em que o conteúdo nacional de valor ainda é baixo e é por aí que se podem fazer crescer os salários, não é meramente por exportações brutas, grandes, baseadas em baixos salários. E, por isso, a nossa preocupação tem muito a ver sempre com o modelo económico, com a qualificação das pessoas, com a qualificação da gestão das empresas, nomeadamente das PMEs e microempresas e, contudo, que contribua para aumentar a escala e, portanto, incentivos às empresas ou fundirem-se ou trabalharem associadas ou trabalharem em rede e aí os fundos europeus nunca foram utilizados de uma forma clara a dinamizar esta situação, sem a qual não se pode aumentar a produtividade, não tínhamos qualquer dúvida e isso preocupa-nos bastante que há muitas medidas pontuais que até estão corretas em várias áreas da economia, mas não estão a fazer o país convergir para este conjunto que lhe dê um salto qualitativo em termos de peso económico, quer em termos europeus, quer em termos, enfim, dos direitos mundial. Referiu a carga fiscal. O país está a precisar de um choque fiscal? Bem, o choque fiscal, enfim, é assim uma daquelas coisas como as reformas estruturais que dá para todos. O país está a precisar de duas coisas. Que, de facto, a carga fiscal seja pelo menos estruturada, pelo menos estruturada, que a burocracia e as limitações em termos de funcionamento das organizações do Estado facilitem o desenvolvimento da economia, os licenciamentos e tudo isso. A par de estar dois, três anos à espera de um licenciamento, seja de uma obra, seja de uma outra ação para instalar uma indústria ou um hotel, quer dizer, são coisas que, de facto, são bastante limitativas. E, nesse sentido, em muitas áreas, mais do que, digamos, a carga fiscal em si, é o modo como ela é aplicada, é como é que ela é equilibrada entre os diversos setores e entre as diversas tipologias de produtos. Porque, nesse aspecto, de facto, nomeadamente em termos dos cidadãos, pode-se dizer que a média no Portugal não fica mal, mas o rendimento disponível é baixo. Certo. E, portanto, acaba por ser alta na medida em que liberta menos rendimento disponível. Vamos ao cenário macro. O desemprego está a subir há vários meses. O presidente da CIP, na última carta aos empresários, disse que era um sinal de alerta, um sinal ao qual se devia ter atenção. Está preocupado com esta trajetória ou, como o governo, ainda não mostra muito o receio? Bom, neste momento, se falar com os empresários, a primeira preocupação é a falta de mão de obra. Ainda sente-se a falta de mão de obra. Portanto, porque há um problema de desajustamento entre a oferta de mão de obra e as necessidades das empresas. Há em dois patamares. A mão de obra não qualificada, que, em parte, está a ser suprida pela imigração. E o governo, enfim, nos últimos tempos, tem tomado algumas medidas que facilitam, agilizam, portanto, esse problema da imigração. Se bem que deva, digamos, pelo menos ser criado um sistema e uma burocracia que tenha alguma lógica. Nós, em Portugal, funcionamos na lógica do 8 a 80, como se costuma dizer, em termos populares, porque moravam-se três anos para obter, portanto, uma licença de residência ou uma alteração de residência. Agora, de repente, em dois meses são 150 mil. Isto, depois, também dá-se algum descontrol. Exato. Isto não é um modo de funcionar muito equilibrado. Mas há falta de mão de obra nessas áreas. E há, acima de tudo, falta de mão de obra qualificada. Numa série de setores, isso é uma das questões que pode dificultar o aumento da produtividade e a subida qualitativa, precisamente, que nós temos que ter em relação ao impulso da economia portuguesa. Inclusive, nós temos atraído, infelizmente, nos últimos anos, uma série de centros de competências de empresas estrangeiras em bastantes áreas e, depois, já temos falta de oferta, nesse aspecto, de quadros qualificados. Isso é uma questão extremamente importante, até porque nós não temos, na CCP, não temos uma grande ilusão que um país que entrou atrasado na Revolução Industrial, ainda por cima, com a adesão à comunidade europeia, acabou por encerrar uma série de setores da indústria. E, de repente, se consiga fazer aquilo que se chama reindustrialização. Pensamos que o nosso potencial é muito mais, precisamente, nesses centros de competências, que é o processo de apanharmos o barco da revolução neste momento digital. E aí, de facto, não há uma estruturação de formação e de qualificação suficiente para acompanhar esse movimento. Mas, a par dessa escassez de mão de obra, o desemprego pelo INA e pelo IFP tem aumentado. Isso é ou não um sinal de alerta? O desemprego tem aumentado, um bocadinho, mas, em contrapartida, os inativos, aquilo que se chamam de desencorajados, os que não procuram emprego, até têm baixado. Quer dizer, porque é bom analisar sempre esses dois fatores em conjunto. Eu diria que, se esta tendência se mantiver, é, de facto, negativa. Mas, neste momento, nós não conseguimos formar ainda uma opinião concreta sobre isso. Uma pergunta rápida sobre a semana de quatro dias. A semana passada foram conhecidos os resultados do Reino Unido. Em Portugal se está a preparar-se o teste para o verão. Reconhece relevância neste teste ou não? Bom, portanto, este é um teste, enfim, que não tem qualquer inconveniente a que seja feito. Agora, não tínhamos ilusões. Se me perguntar se, a médio prazo, a digitalização, a inteligência artificial, a robótica, irão alterar a organização do tempo de trabalho em profundidade em que soluções desse tipo venham a ser generalizadas, eu não digo que não, antes, pelo contrário. Agora, se me disser que, no curto prazo, num país com oportunidade que existe em Portugal, essas situações são generalizáveis? Acho claramente que não, nomeadamente, em setores de serviços que têm um atendimento direto ao consumidor, porque não há milagres, ou se reduzem os horários, ou se contrata mais gente, ou então, quer dizer, digamos, não há horas extraordinárias, ou aumentam os custos de trabalho. Portanto, não vejo inconveniente, nem a CCP não vê inconveniente que se façam as experiências. Agora, isso é uma questão marginal em relação a tudo aquilo que necessitamos neste momento para levar para a frente a economia portuguesa. Para terminar, e dito tudo isto, que avaliação é que faz deste governo António Costa, e em particular da Ministra do Trabalho, que é quem lidera a Constituição Social? Bom, nós, por norma, não fazemos avaliações individuais. A política deste governo foi, de facto, uma desilusão, havia uma expectativa de que uma maioria absoluta que não dependia, enfim, parlamentarmente de partidos que têm uma visão diferente sobre a propriedade privada e as empresas, etc., poderia melhorar o funcionamento da economia. Em vez disso, confrontámos-nos com uma série de perturbações internas do governo, autoprovocadas, uma grande parte delas, que nos deixou um bocado perplexos. E, portanto, defrontámos-nos também com pós-pandemia uma grande desarticulação do funcionamento dos serviços públicos, que é mau. Continuamos a não ver qualquer mexida em profundidade na temática da justiça, em particular do sistema para as empresas, que, aliás, em todos os rankings internacionais, nomeadamente nas opções de investimento, o problema da justiça é considerado um aspecto importante, que dificulta a vida de economia, que é uma coisa que, de facto, os governos, e em particular este, praticamente não têm feito nada. Portanto, eu diria que ficou e está a ficar muito além das expectativas que nós teríamos que a estabilidade de uma maioria absoluta poderia, aparentemente, permitir desenvolver políticas mais concretas e agressivas, em termos de, enfim, pronto, no fundo, de levar Portugal para mais próximos dos indicadores europeus. Muito bem, muito obrigada por esta conversa. E obrigada, sim, por nos ter acompanhado. Acompanhe estes e outros temas em jornaleconómico.pt e na JTE TV. Até à próxima. Acompanhe estes e outros temas em jornaleconómico.pt e na JTE TV. Acompanhe estes e outros temas em jornaleconómico.pt e na JTE TV. Acompanhe estes e outros temas em jornaleconómico.pt e na JTE TV. Acompanhe estes e outros temas em jornaleconómicos.pt e na JTE TV.